Ele não é muito fofa Agora ela vai ser minha amiguinha Que hoje a gente tá começando agora O nosso show do Cristão tá morrendo de saudade Hoje com as igrejas Comunidade Ministério Clésis de Guadalupe E a Comunidade Evangélica Nação de Cristo de Irajá Do pastor Luiz Cláudio de Oliveira Franco E aqui E aí E aqui a pastora Edna Gomes Já vamos começar dando presentes Aqui para o pastor Um CD da Rosemartes, é de Davi E pra pastora também Um CD Da Rosemartes Olha só, vamos começar hoje com as perguntas São bem fáceis, primeiro dia Quem é que... É esse aqui? Esse? Então tá bom Onde está esse versículo? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões Isaías 53, versículos 4 e 5 Eclesiastes 3, versículo 1 e 2 Ou Tiago 1, versículo 16 e 17 Resposta A Isaías Pois está certo E aqui? No meio Estudaram bastante no fim de semana? Olha lá Quais os irmãos da Bíblia que foram chamados de filhos do trovão? A Caen e Abel B João e Tiago C Efni e Ofni B É o quê? B B João e Tiago? É A referência está em Marcos 3, versículo 17 Tiago, filho de Zebebel E João, irmão de Tiago Os quais Pôs o nome de Boanerges Que significa filhos do trovão Tá certo Como morreu o João Batista? A Morte natural B Afogado C Decapitado Resposta C Decapitado Tá certo A Nação de Cristo A Nação de Cristo Isso aí Aonde está esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna A João 1, versículo 1 B João 3, versículo 16 Ou C Mateus 5, versículo 8 B João 3, versículo 16 Pois está certo também Estamos empatados 10 a 10 Vamos para amanhã A tarefa para vocês é trazer um inventor com os seus inventos, tá bom? Essa tarefa vale para cada igreja 10 pontos E para quinta-feira a tarefa social é trazer leite e cereais, tá? Para a gente dar para orfanatos, tá bom? Agora vamos recomendar a você aquela leitura abençoada do nosso querido doutor Erle Lenz e César O que Deus fez por mim pode fazer por você ou então um mais Deus é a maioria, tá? Se você quiser obter esse livro é só ligar no telefone que está aí na tela e falar com a graça E agora a Frank Records hoje está exibindo um belíssimo clipe do Oséia de Paula Vamos assistir? Já não sinto solidão Jesus me libertou Se estou em suas mãos Nada me falta Porque só Jesus Tem o dom de a cada dia Me fazer feliz Hoje eu sei que é tudo aquilo que eu sempre quis É a paz que a vida inteira eu procurava Ele me chamou Confundi com as batidas do meu coração Porque ele é a própria vida e a própria emoção Que batia o tempo todo no meu peito Só o amor de Deus pode me libertar Esteja como for Você vai nascer de novo O que lhe tem nas mãos O amor e o poder Vem como estiver Sente o seu olhar cuidando de você Porque só Jesus Tem o dom de a cada dia Me fazer feliz Hoje eu sei que é tudo aquilo que eu sempre quis É a paz É a paz que a vida inteira eu procurava Ele me chamou Confundi com as batidas do meu coração Porque ele é a própria vida e a própria emoção Que batia o tempo todo no meu peito Que batia o tempo todo no meu peito Só o amor de Deus pode me libertar Esteja como for Esteja como for Você vai nascer de novo Porque ele tem nas mãos O amor e o poder Vem como estiver Sente o seu olhar cuidando de você Só o amor de Deus pode me libertar Esteja como for Esteja como for Você vai nascer de novo Porque ele tem nas mãos O amor e o poder Vem como estiver Sente o seu olhar cuidando de você Cuidando de você Amando você Pois é, olha, se você quiser obter os CDs da Frank Record, como é que faz, Daniela? É muito simples, Eliana É só ligar 21-2466-3001 Você tem uma infinidade de ótimos CDs para você comprar Como por exemplo Este daqui Mania de Ser Feliz O novo CD da Cristina Mello Um CD também pioneiro Porque abre o Ministério Infantil da Cristina Mello Basta dizer também Que este CD tem 11 faixas Como músicas como Meu Bambolê É Natal É Tempo de Ser Feliz E é um CD exclusivamente para crianças O único CD exclusivamente para crianças Do meio evangélico Nós temos então Mania de Ser Feliz Que você pode comprar pelo 2466-3001 E no encarte você leva A letra de todas as músicas E ainda fotos exclusivas da Cristina Mello Então, basta ligar 21-2466-3001 Bom Eu gostei dessa camiseta aqui dessa igreja Exército de Cristo Muito bonito mesmo Uma camiseta meio camuflada assim, né, pastor? Oi Boa tarde, Eliana Boa tarde, pastor Luz Cláudio, né? Bom, sou pastor Luz Cláudio, isso E eu estou aqui em nome da comunidade evangélica A nação de Cristo E do Exército de Deus Para lhe oferecer essas lindas flores, amém? Ah, obrigada Que lindas mesmo Muito obrigada Amém Que Deus continue abençoando a sua vida Esse programa, amém? Em nome de Jesus Obrigada Deus abençoe Obrigada, pastor Amém Vamos aos nossos comerciais E retornamos já já Amém Amém Espaço Social Na noite desta segunda Amém 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 Amém